Oi pessoal, seja bem-vindo a mais uma receita, hoje eu trouxe para vocês esse sabão caseiro de liquidificador feito em poucos minutos, eu fiz cedo, agora é a tarde, já está duro, mas duro mesmo, bem rapidinho é de suco de limão com vinagre, é um sabão maravilhoso, espero que vocês gostem, se você não é inscrito se inscreva aí, deixe seu joinha, compartilhe minha receita e vamos para os ingredientes pessoal, hoje eu vou fazer mais uma receita, como vocês estão vendo, vou fazer com suco de limão para ficar um cheirinho bem gostoso no seu sabão de limão, para você que tem medo que seu sabão fica cheirando forte sua louça, tá bom? Vou usar vinagre e está diluída em 200 ml de água temperatura ambiente, tá bom? Eu vou bater no liquidificador, porque ela é mais fácil de fazer, tá? E bem rapidinho essa receita o limão, como vocês sabem, ele tira o odor das roupas, né? Tira o odor das louças, tá? Eu vou bater aqui no liquidificador como vocês estão vendo. Primeiro eu vou colocar, pessoal, o óleo aqui no meu liquidificador, tá? É um litro pode fazer no liquidificador que não fica cheiro, não tem problema nenhum de bater seu sabão no liquidificador, tá? Vou usar a CML de vinagre e agora eu vou colocar, pessoal, o meu saquinho de suco no meu liquidificador e você pode usar qual que você quer, tá? A marca que você tiver aí na sua casa, ó, você pode fazer vou colocar aqui e vou dar uma batidinha, tá? Ó, já bati, eu bati dois minutinhos, tá? Agora eu vou despejar a soda e vou bater mais três minutinhos, tá? Se você ver que não deu engrossada, você bate mais um pouco é o sabão mais fácil que tem, tá? Pessoal, já bati, ó, olha como ficou ficou tipo uma batida de abacate, ó, tá? Agora eu vou despejar na minha vasilha ó, pessoal, como ficou, tá? Se você quiser fazer na bacia, pode fazer, não tem importância se você quiser fazer no mix, até na batedeira dá certo, tá? Porque é bem rapidinho esse sabão agora eu vou deixar ele endurecer, a hora que endurecer eu volto a cortar com vocês Pessoal, já desenformei, ó, vou cortar, aí, pessoal, na sua casa vocês cortam o tamanho que vocês querem, tá? Pessoal, olha que beleza que ficou esse sabão, ó, tá? Ó, ficou perfeito, bem fácil de fazer espero que vocês gostem da minha receita, que vocês compartilhem ela comentem aí de onde vocês são e Deus abençoe a todos, fiquem todos com Deus